Vamos seguindo com mais informação porque a polícia em Uberaba continua investigando a morte de um homem que foi baleado por dois criminosos. Os suspeitos estavam em uma moto. Vamos com a Gabriela Francis que tem alguns detalhes desse caso. São poucas as informações até agora. A polícia está ainda fazendo todos os levantamentos e claro que nessa hora participação da comunidade é fundamental aí para uma resposta rápida das forças de segurança, né Gabi? Isso mesmo, Lu. Com certeza a participação de toda a comunidade em crimes como esse é bastante importante. Até porque é mais um crime gravíssimo, né? Foi registrado aqui na cidade de Uberaba, dessa vez na rua Bom Despacho. De acordo com informações da polícia militar, assim que a equipe chegou no local, eles já encontraram o jovem de 24 anos sendo atendido por uma equipe do SAMU que em seguida já encaminhou às pressas esse homem até a unidade hospitalar para que ele pudesse receber todos os atendimentos médicos necessários para o quadro dele, que já era bastante grave. De acordo ainda com a polícia, algumas testemunhas no local contaram para esses militares que viram dois homens em uma motocicleta e que esses homens teriam atirado na vítima e logo após o crime fugido do local. A polícia ainda conversou com familiares desse jovem que contaram que ele estava sendo constantemente ameaçado por uma pessoa, por um homem que está preso. Mas nenhum dos familiares soube afirmar se esse homem realmente seria o mandante do crime. O homem foi encaminhado até esse hospital em estado grave e apesar de todos os esforços que foram feitos pelas equipes médicas, ele não resistiu aos graves ferimentos. Por se tratar de um homicídio, a polícia civil realiza toda uma investigação e é por isso que é tão importante a participação de toda a comunidade, caso tenha qualquer outra informação, novidade, que entre em contato com a polícia, porque é mais um caso muito triste, né, Luciana, aqui para a nossa região. Com certeza, Gabi.